Eu vou gravar com vocês minha rotula da manhã, tá? Agora deixa o seu like, se inscrevendo no canal e ativar as notificações, tá? Provavelmente a corridação são 10h40. Não vou deixar porque eu não vou deixar o meu like, porque eu não vou deixar o meu like. Eu vou deixar o meu like. Eu não vou deixar o meu like. Eu não vou deixar o meu like. Eu vou deixar o meu like. Eu não 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 vou deixar o meu like. O que é isso? Dá um oi para o pessoal A boca não Bom, vou comer pão Ai, você tem mortadão? Comer pouco mortadão Se tiveram E um pouco de copa Ah, não tem não Não, nunca tem Morto, meu amor Acho que fui eu que comi Já, não tem mais nenhum aqui não Já Já tá Vou te fazer uma remolagem Devemos um pouco de soma Tá, boa, tá Vai, eu não me enxergo Devemos um café Não me enxergo Mas eu não me enxergo Não me enxergo Mas eu não me enxergo Não me enxergo Eu vou te enxergo Não me enxergo Não me enxergo Tá raro fazer as coisas aqui agora Porque tem que ser assim O que? Não, eu tenho que fazer duas coisas Eu posso falar uma coisa Eu posso falar uma pedra Se não vai comer Ai, que bom Vem 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 Tamaia Iogurte Tamaia Iogurte Da noi . 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